E aí, o Fulândia? No tour pela UFU de hoje, nós viemos até uma das unidades do Campus Patos de Minas, a unidade Pavanianos. Aqui nós vamos conhecer melhor esses espaços da universidade, e quem tá me acompanhando é um influencer e estudante de biotecnologia aqui da UFU Campus Patos de Minas, Júnior Bezerra. Seja bem-vindo ao Comunica, Júnior. Muito obrigado, Brenda. Tenho muito a agradecer a vocês por essa oportunidade de estar aqui trazendo um pouco sobre a nossa cidade, um pouco sobre o nosso campus e um pouquinho sobre os nossos cursos também. Porque a gente tem que aproveitar essas oportunidades, né, pra trazer todas as informações, já que se tem uma coisa que a UFU faz, é ciência de qualidade. Então, é isso aí. Bora conhecer um pouco mais dessa unidade aqui. Então, gente, aqui no Campus Patos de Minas, nós temos três cursos em atividade, que é engenharia de alimentos, engenharia eletrônica de telecomunicações e o meu próprio curso, biotecnologia. É isso aí que o Júnior falou. E aqui, nesse espaço onde nós estamos agora, vocês estão vendo os armarinhos, a gente tem o auditório, biblioteca, tem sala de aula também, onde os cursos têm aulas aqui com os professores, mas não muito voltado pra parte prática. E também temos uma quadra, tá bom? Esporte, lazer, que é sempre muito importante, né, Júnior? Só, pois é. Agora, a gente tá indo conhecer outros lugares, outros locais. Então, bora lá, o Fulândia. É isso aí, o Fulândia. Enquanto o Júnior segue conhecendo a unidade lá do Palácio dos Cristais, eu vim aqui nos laboratórios da UFU pra conhecer melhor esse espaço. Então, bora lá. É isso aí, o Fulândia. Pra conhecer melhor sobre os laboratórios, a gente vai conversar agora com o Daniel Oliveira, que é técnico aqui de um desses setores. Seja bem-vindo ao Comunica, Daniel. Boa tarde. Ó, a gente já vai começar com uma pergunta bem importante, que é o que é desenvolvido em um laboratório como esse aqui? Bom, então, aqui a gente desenvolve aulas do curso de Engenharia Eletrônica de Telecomunicações, que é um dos cursos, né, da UFU Patos de Minas. Certo. E aí, aqui são mais dois cursos que dividem o prédio, né? Como que funciona essa divisão? Então, a gente tem laboratórios do curso de Biotecnologia, que desenvolvem diversas atividades como, né, exames de diversas doenças como Covid, né. A gente tem laboratórios do curso de Engenharia e de Alimentos também. Tanto laboratórios de ensino quanto pesquisa ficam nesse prédio. E os andares? Porque aqui, gente, o prédio tem seis andares. Você me disse que uma divisão aí acontece, conforme vai subindo, vai tendo pesquisa, vai tendo local, assim, que é importante. Como que funciona essa divisão? Então, a gente tem, né, começa com um laboratório lá que faz os exames de Covid, etc., no primeiro andar. No segundo andar, a gente tem laboratórios do curso de Biotecnologia. No terceiro andar, a gente tem laboratórios do curso de Engenharia de Alimentos. No quarto, a gente passa para os laboratórios do curso de Engenharia Eletrônica e Telecomunicações. E no quinto e sexto, a gente tem os laboratórios de pesquisa, né, dos três cursos. Ô, Daniel, sua história com a UF não é nova, né? Você comentou comigo nos bastidores, mas conta um pouquinho aí, pessoal do Comunica, qual que é a sua história aqui com esse campus Patos de Minas? Então, é uma emoção muito grande estar aqui hoje trabalhando na UF porque eu fiz, né, na verdade, Engenharia Eletrônica aqui no campus Patos de Minas da UF. Fui aluno e hoje sou servidor e fico muito honrado de participar de toda essa história. E para finalizar, então, qual que é a importância desse espaço aqui, Daniel, do prédio todo, né, que tem laboratórios aí nos três cursos? Então, todas as aulas, praticamente todas as aulas práticas são realizadas aqui. Temos aulas aí desde as graduações, dos mestrados, né, dos programas de pós-graduação. Também temos os laboratórios de pesquisa, né, dos três cursos. Então, a importância é enorme. É um prédio muito bem estruturado, com equipamentos novos de altíssima qualidade. Então, sem dúvida, é muito importante. Fechou. Então, partiu conhecer mais aqui da UFulândia de Patos de Minas. Olha, pessoal, enquanto a Brenda está lá conhecendo o prédio dos laboratórios, eu vim aqui apresentar para vocês essa outra unidade da UF em Patos de Minas. É o Palácio dos Cristais. Aqui ocorrem algumas aulas da pós-graduação, doutorado, mestrado e, principalmente, o projeto Afim. Então, vem comigo conhecer esse espaço maravilhoso. E aí, pessoal? Bom, agora nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre um ótimo projeto que também existe aqui no Campus Patos de Minas. Ele se chama Skillful e eu estou aqui com o Matheus, que ele vai falar um pouquinho para a gente sobre esse projeto. E aí, Matheus, me fala. De onde surgiu? Qual o objetivo? O que é que faz esse projeto aqui no campus? Bom, a Skillful surgiu observando uma necessidade do campus e dos alunos de... A necessidade de aprender uma língua estrangeira, né, inglês, espanhol, libras até, e de como que isso poderia auxiliar no desenvolvimento do aluno dentro da faculdade e fora da faculdade. Então, foi nessa a observação. Olha, gente, muito legal, né? Então, além de tudo aqui, a gente ainda tem um aprendizado de um idioma novo. Então, Matheus, como é que você acha que isso contribui para a formação desses alunos? Olha, basicamente em todas as áreas. Questão profissional, questão acadêmica, os nossos materiais ofertados pelos professores, a maioria são em língua estrangeira. Principalmente aqui no campus, na área de biotecnologia. Então, o inglês, principalmente aqui no nosso centro de idiomas, ele traz toda essa estrutura para o estudante se desenvolver durante o curso e poder se destacar no mercado de trabalho. Porque o inglês já não é mais algo diferencial, é algo básico, né? Pois é, Matheus. E agora, por último, eu só queria saber com você como é que funciona direitinho esse processo para entrar nesse projeto maravilhoso que vocês têm aqui. Se você puder dar um recadinho, chamar esses alunos para participarem. Bom, nós somos um projeto de extensão. Então, é um projeto voltado tanto para os alunos da universidade quanto para a comunidade externa. Anualmente, abre um edital onde os alunos podem se cadastrar. E, dependendo da quantidade de vaga e tudo mais, é feito um sorteio, aberto às turmas e os alunos da comunidade externa podem aproveitar. E, bom, se eu pudesse resumir uma palavra, eu resumiria em oportunidade. Acho que o FUS se resume em oportunidade, tanto para o aluno quanto para a comunidade externa. E é algo de graça, de qualidade e que gera um efeito super positivo na vida do aluno e do cidadão, né? Certinho, gente. Muito obrigado, Matheus, pela sua participação. Foi um prazer saber um pouquinho mais sobre esse projeto maravilhoso que a gente tem aqui. Olá, pessoal. Agora nós estamos aqui para falar sobre o programa Afim com a professora Sabrina Nunes. Ela que é a coordenadora desse projeto incrível aqui no Campus Patos de Minas e vai passar para a gente alguns detalhezinhos. E aí, professora? Tudo bem, pessoal. Eu sou coordenadora do Afim, assim como ele já me apresentou. As nossas atividades aqui no Campus, elas se iniciaram em 2016. E desde 2016, a gente tem transformado a comunidade, não só a acadêmica, mas também a comunidade aqui de Patos de Minas. Esse programa, ele tem proporcionado a mudança na vida de várias pessoas. Alunos carentes, economicamente sócio-vulneráveis da rede pública de ensino, eles não teriam oportunidade de fazer um curso preparatório para o Enem. Mas o Afim, ele vem e muda essa realidade. Então, vários alunos hoje têm a oportunidade de ter um curso preparatório de qualidade e isso está refletindo nos resultados. Temos ótimos resultados, muitas aprovações. E eu fico muito feliz com isso. É mais um projeto patrocinado, pensado pela Pró-Reitoria de Ensino e Extensão, por meio da Diretoria de Ensino, por meio da Diretoria de Extensão. Então, professora, e os alunos daqui de Patos, quem quiser fazer parte desse projeto, quem quiser integrar ele e usufruir desses benefícios, como é que eles fazem? Existe algum canal diretamente para eles poderem ingressar nisso? Sim. A gente sempre faz a seleção dos cursistas por meio de edital. E o edital é sempre divulgado na página oficial da Proesc. E para facilitar também a comunidade a localizar esse edital, a gente divulga ele nas nossas redes sociais. Temos o Instagram do Afim aqui de Patos, que é Afim Patos. E por lá eu acho que facilita bastante a busca por esse edital. Fiquem atentos. Desejamos lançar um edital para 2023, bem no início do ano, viu pessoal? Olha, certinho, professora. Eu agradeço muito a sua participação. É muito importante você ter vindo aqui falar com a gente sobre esse projeto maravilhoso, porque o Afim realmente, como você falou, transforma vidas e é uma grande oportunidade para os alunos daqui da região. É excelente. Então, quero finalizar agradecendo para vocês. Se você tiver algum recadinho para os alunos que estão assistindo a gente aqui, para chamar eles para fazerem isso, esse é o momento. Pessoal, espero vocês em 2023. Fiquem atentos à data do edital. A seleção é exclusivamente via edital, tá bom? E como vocês já acompanharam até aqui o Fulândia, já estão sabendo que tem mais de uma unidade aqui no Campus Patos de Minas, né? A Universidade Federal de Uberlândia está presente em vários espaços aqui na cidade. Então, por isso agora, a gente está em um local muito importante, que é onde ficam as coordenações dos três cursos, onde tem aula também. Nós estamos aqui com o Gilvan Duarte, que está como coordenador substituto do curso de Biotecnologia. Seja bem-vindo ao Comunica, Gilvan. Obrigado, Brenda. Estou à disposição. A gente já começa com uma pergunta importante, que eu tenho certeza que o pessoal tem muita dúvida. Por que a UFA utiliza esses espaços ainda, que não são, tecnicamente, de fato, da universidade? Então, atualmente, nós ocupamos esse espaço, né? De maneira ainda alugada, né? E congrega aqui, são as três coordenações, conforme você bem diz. E atualmente, nós temos tanto as coordenações, quanto as nossas aulas que são ministradas nesse espaço, né? Alugado um prédio, né? Que congrega as salas, né? Que podem ser utilizadas para ministrar as nossas aulas. Então, na verdade, nós temos todo um conjunto, né? De disciplinas que são aplicadas aqui dentro do nosso espaço. Bem, atualmente, nesse espaço, temos uma expectativa muito boa de que, mais tardar, ao final do próximo ano, ou mesmo em 2024, nós tenhamos a nossa sede própria. E o que é muito bacana, né, o Fulândia? Porque não importa o espaço, desde que tenha educação de qualidade, né? E pública, né? Não precisa ser paga, né, professor? Por fim, para a gente finalizar esse bate-papo, então, qual que é o recado que o senhor deixa para quem quer vir aqui para o Campus Patos de Minas? Então, nós, quanto docentes, né? Nós sentimos muita vontade de mostrar a nossa disposição em termos de ministrar uma aula de boa qualidade, de ter uma viabilidade dos três cursos, né? E favorecer a cidade de Passo de Minas em região, né? Com profissionais que sejam de qualidade e que possam abastecer o mercado o mais próximo aqui da nossa região, não apenas para serem deslocados fora, né? Em outras localidades. Então, essa é a nossa vontade. Então, venham para o Campus Ufo Patos de Minas, né? Serão muito bem-vindos. Temos expectativas. Já temos muito retorno em relação aos nossos alunos, né? Podemos dizer, particularmente, da biotecnologia, né? Alunos que se dispõem a exercerem as atividades da melhor maneira são contratados, né? Em grandes empresas. Isso nos enche de orgulho em relação a essa disposição, né? Então, venham para cá. O Campus está à disposição de todos, né? E aguardamos uma melhor estrutura para que isso se concretize, né? Da melhor maneira que possamos dimensionar, né? Bons resultados, ainda mais do que nós já temos alcançado, né? Durante a nossa caminhada aqui nessa cidade, nessa região tão promissora. É isso aí. Então, fica o recado. E bora conhecer um pouco mais dos espaços da Ufo em Patos de Minas. Bora lá, Ufolândia. E aí, pessoal? Vocês gostaram do nosso tour pelo Campus Patos de Minas? Pois é, a gente conheceu cada uma das unidades e tem coisa bacana demais, né, gente? Vocês puderam acompanhar um pouquinho mais aqui de Patos de Minas. Então, até a próxima Ufolândia e se liga no Comunica. E aí, pessoal. Vamos lá, willpower. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.